Era tudo mentira, como foi capaz? Brincar com sentimento, isso não se faz E eu que tanto te escrevi Dá uma chance, quero sair do castigo Eu quis amor, você só quis brincar comigo E o meu medo é te ouvir dizer Me esquece Rodrigo, não amo você Reflete aí, se não te fiz feliz Ser bem ou mal, tanto quis Dá um carinho, que fico machucado Quando eu te amo, é decorado O teu silêncio tem Me deixar dormindo E num distante, tão longe de tudo Era tudo mentira, como foi capaz? Brincar com sentimento, isso não se faz E eu que tanto te escrevi As minhas cartas de amor Com a letra tremida por ansiedade Difícil de encarar a realidade Sou eu aqui, você aí Assim tão distante de mim Dá uma chance, quero sair do castigo Eu quis amor, você só quis brincar comigo E o meu medo é te ouvir E o meu medo é te ouvir dizer Esquece Rodrigo, não amo você Reflete aí, reflete aí, se não te fiz feliz Se é bem ou mal, tanto quis Se é bem ou mal, tanto quis Dá um carinho, que fico machucado Como eu te amo, é decorado O teu silêncio tem me deixado Tão distante, tão longe de tudo Era tudo mentira, como foi capaz? Brincar com sentimento, isso não se faz E eu que tanto te escrevi As minhas cartas de amor Com a letra tremida por ansiedade Difícil de encarar a realidade Sou eu aqui Sou eu aqui Você aí Assim tão distante de mim Era tudo mentira, como foi capaz? Brincar com sentimento, isso não se faz E eu que tanto te escrevi As minhas cartas de amor Com a letra tremida por ansiedade Difícil de encarar a realidade Sou eu aqui Sou eu aqui Você aí Assim tão distante de mim Era tudo mentira, como foi capaz? E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.